Vamos brincar no bar, sim, enquanto o seu lobo não vem! Vamos brincar no bar, sim, enquanto o seu lobo não vem! Seu lobo está! Estou botando a calça! Vamos brincar no bar, sim, enquanto o seu lobo não vem! Vamos brincar no bar, sim, enquanto o seu lobo não vem! Seu lobo está! Estou botando a camiseta! Vamos brincar no bar, sim, enquanto o lobo não vem. Seu lobo está, estou botando o casaco. Vamos brincar no bar, sim, enquanto o lobo não vem. Vamos brincar no bar, sim, enquanto o lobo não vem. Seu lobo está, estou botando o sapato. Vamos brincar no bar, sim, enquanto o lobo não vem. Vamos brincar no bar, sim, enquanto o lobo não vem. Seu lobo está, estou com fome, vou comer toda a lua. As frutas da lobo. Esperem, eu sou um lobo bonzinho. São só as frutinhas, não. Poxa, eu me arrumei todinho. E para a nossa atividade, você vai procurar quais foram os objetos ou roupas utilizadas pelo lobo mau na musiquinha que você acabou de ouvir e falar o nome desses objetos. Não esqueça de mandar os vídeos para as tias. Beijos!